Você que está Em momento de dor Tribulações te apertam Você clama, Senhor Por um socorro Que demora a chegar Mas não se turbe, não Que vai passar Jesus está contigo E vai te libertar Vai passar, vai passar Essa dor vai passar Vai passar, vai passar Meu Jesus vai te libertar Vai passar, vai passar Essa dor vai passar Vai passar, vai passar Meu Jesus vai te libertar Você que está Em momento de dor Tribulações te apertam Você clama, Senhor Por um socorro Que demora a chegar Mas não se turbe, não Que vai passar Que vai passar Jesus está contigo E vai te libertar Vai passar, vai passar Essa dor vai passar Vai passar, vai passar Meu Jesus vai te libertar Vai passar, vai passar Essa dor vai passar Vai passar, vai passar Vai passar, vai passar Meu Jesus vai te libertar A CIDADE NO BRASIL